Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu nome, o Grêmio Osset. Eu trago pra vocês um vídeo do game Yu-Gi-Oh! Master Duel. Jogo aí que disponível pra diversas plataformas. Estou jogando no Switch e o jogo é de graça. Isso, se você quiser jogar, galera, não paga nada, tá de graça, tá bom? Vamos pressionar o A aqui para abrir o nosso caminho. Estamos nos conectando aqui com o nosso servidor, né? O jogo é todo online, tá, galera? Então ele vai ter que conectar várias coisas. Bem-vindo ao Yu-Gi-Oh! Master Duel. Tente se tornar o maior duelista do mundo. Pode deixar. Vamos agora jogar o tutorial. Bonitinho, de uma cara de armadilha. E vamos praticar aqui. Praticar. Vamos dar um play. Aprenda a jogar o Master Duel. As cartas vindo até mim, né? Todas aparecendo aí, girando. Várias cartas que eu já conheço, né? Eu já joguei Yu-Gi-Oh! durante a minha vida. Em cartas físicas mesmo, tá, galera? Em cartinha de papel. E já joguei no jogo digital mesmo. Jogo online. Então vamos nessa. Mas esse é um pouco diferente. Tá parecendo um Hearthstone, velho. Dentro dos pontos de vida do seu oponente a zero. Tá bom. É hora dele primeiro. Primeiro turno do oponente. Ele pescou. Baixou o monstro com 1.500 de ataque e 0 de defesa. Minha vez também. Peguei postulado pelo Cálice Mundial. Guerreiro normal. 1.800 de ataque e 0 de defesa. Tá, eu comprei um card de monstro. Agora eu posso invocá-lo. Então o que eu faço, galera? Eu vou até a minha mão. Né? Invoco. Eu invoco o meu guerreiro. Eu só posso invocar um monstro por turno, pessoal. Tá? É isso que ele tá querendo me dizer ali. Tá? Então agora, pra gente poder prosseguir, próximo turno, a gente bota em modo batalha. Que agora a gente vai pro turno de confronto, em que as cartas se enfrentam, pessoal. Tá? Então agora eu vou experimentar atacar um monstro. Eu acerto aqui. Eu escolho o Digitron dele, né? E dou um ok. Não. Vai. Dá um ok. Aperta aqui. Atacar. Aí. Boa. Pronto. Tá? O dano que eu causei, galera, é a diferença entre o meu ataque e o ataque dele. Então eu tinha 1.800. Ele tinha 1.500. Logo, causei 300 de dano na vida dele. Tá bom? Fizou ali que baixou 300 de dano. Agora eu posso encerrar meu turno. E passar a fase aí pro meu oponente. Tá? Ele vai pegar e vai pescar também. Vai baixar o monstro. 1.800 de ataque e 1.700 de defesa. Beleza. Ele passou pra mim. Agora é a minha hora de pegar uma carta mágica. Destrói o monstro com a face pra cima que seu oponente controla com a maior defesa. Tá bom? Então, olha só. Comprei um card de magia e vou ter que ativá-lo. Pra ativar o card de magia, eu vou apertar nele e vou botar ele no meu campinho, né? Vamos ativar? Aqui. Ativação de efeito. Muito bom. Bota aqui. Ativa o efeito e destrui o monstro dele. Show e bola, cara. 100%. Vamos avançar pra fase de batalha e praticar ataques. Ataques diretos, né? Olha só. Kukanko agora é liberado. O oponente não tem nenhum monstro e eu posso derrotá-lo. Ataque diretamente nos pontos de vida! Toma! Vencemos! Muito bom, cara. Vamos lá. Primeira prática concluída, pessoal. Ganhei 500 gemas, que é o pacote aí de itens do jogo que nós vamos utilizar pra comprar novos busters e novos itens, né? Vamos pegar a segunda prática agora. Vamos aprender a usar carta armadilha e cards especiais que são eficazes no cemitério. Tá bem bonzinho, cara. Tá diferente do Yu-Gi-Oh! normalmente, tá ligado? Mas dá pra jogar, velho. Dá pra jogar bem bacana. O jogo tem esse carregamento aí pequeno antes das batalhas, né? E vamos agora começar! É hora do duelo! Reduzir os pontos de vida do teu oponente é zero. Tá bom? Então agora é minha vez. Então agora vamos usar uma carta armadilha, tá? Baixar o carro de armadilha. A minha carta armadilha é o sucessor em habilidade. Escolha um monstro com a face pra cima que você controla. Liguei a 400 de ataque até o final do turno. Tá bom? Nós vamos baixar o carro de armadilha. E nós podemos usar no turno seguinte que foram baixados. Agora vamos botar um monstro. Nós vamos invocar aqui o meu monstro de 1.600 de ataque e zero de defesa. Tá bom? Eu não posso enfrentar, não posso batalhar se for o primeiro turno. Então eu vou direto pro final. E agora eu passo pro meu oponente. Meu oponente vai invocar um monstro aí. E ele tem um monstro com 1.900 de ataque. E ele vai me atacar. Só que agora eu vou ativar a minha carta de armadilha. Tá? Então eu vou ter que ativar pra que ele não seja destruído. Ativação de efeito. Vamos ganhar ataque aí, né? Segundo a minha armadilha que vocês tinham visto. 400, fui a 2.000. Perdeu! Muito bom, cara. Muito bom. Ó. Saiu o efeito da armadilha e ficou de novo. Mais uma parte por turno. Cavaleiro da lâmina. Guerreiro efeito. Ganha 400 de ataque quando você tiver um ou menos cards na sua mão. Excelente. Tá, então vamos lá. Os certos cards podem ser ativados do seu cemitério com um efeito especial. Ative sucesso e habilidade no seu cemitério. Tá bom. Ativei aqui. Demovi ela do jogo. E com isso, eu ganhei mais pontos de ataque. Um stop, né, cara? Tá bom. Agora eu posso invocar mais um monstro. Peraí. Vamos aqui na minha mão. Invocamos o cavaleiro da lâmina. Com 2.000 de ataque. Agora, galera. Agora vamos começar. Hora da batalha. Experimente atacar com o monstro. Tudo bem. Ataque! Diretamente nos pontos de vida. De novo. Chupa! Aham! Guiós vai comer o seu. Imposto de renda. Beleza. E agora temos um objetivo. Ó, recompensionalizar. Deck de estrutura, deck inicial. Faça um duelo com este deck cheio de cartas fáceis de usar. Tá bom. Então vamos para o objetivo. E o objetivo é vamos aplicar o que aprendemos nos últimos dois capítulos em um duelo. Para este duelo, cada duelista começará com 4.000 pontos de vida. Reduz os pontos de vida do oponente a zero para vencer. Vamos lá. Tá na hora. Prepare-se, porque agora vem o meu deck topzera. Nossa, muito bicho que eu já usei, cara. Muita carta que eu já usei nesses loads aí. Tá bom, vamos nessa. Hora do duelo! Você aprendeu o básico de duelist? Agora lembre-se de tudo que aprendeu agora e reivindica a sua vitória. Tá bom? Então, nós vamos invocar o Esparador de Penalharpia, que é o Tornado de Pó, né? Para poder destruir a magia que o oponente controla. Magia ou armadilha. Nós vamos também invocar um monstro. Vamos invocá-lo em modo de ataque. E aqui nós temos uma magia de campo. Todos os monstros que você controla ganham 300 de ataque apenas durante o seu turno. Eu não vou usar ainda, cara. Eu não vou usar ainda. Por isso a gente passa e passa o turno propriamente. É a vez dele. Vamos lá. Invocou uma magia de cadeadozinho. Para detonar minha carta. Ativação de efeito na tua cara aí, desgraçado. Card destruída. É uma chain que nós geramos aí, ó. Mas a minha chain é maior, então eu ganhei. Baixaram o card de magia ou armadilha no campo? Não, obrigado. Ah, e agora o que ele invocou? Que efeito é esse? O bicho morreu. Ah, ele está contando quantos monstros vêm na virada do bagulho, né? Usou mais uma carta. Sacrificou as outras. Ah, isso parece mal, cara. Guerreiro regulador. Tá, calma. Eu invoco o guerreiro regulador. Eu invoco a minha carta mágica. De campo. Tudo bem. Acho que foi. Vamos para a batalha. Cara, estou sentindo um ruim nisso aí, mas eu vou atacar. Atacar agora! Não acredito, eu vou ganhar no primeiro turno. Nossa, eu sou muito bom. Caraca, velho! Venci! Venci, mano! Ganhei um pouco de XP. E completei o tutorial. Ganhei mais gemazinhas. Venci o portão. Agora vamos ver o que ele vai liberar, né? Há tantos cartões e duelistas prontos para que você possa descobrir, para que você descubra, né? Pegue seu novo deck e aventure-se no mundo vasto dos duelos. Tá bom. Tá, então nós temos... Escolhendo o deck, tá? Nós temos geração elo. Syncro da unidade e poder do dragão. Cara, claramente eu jogo com o deck dragão, velho. Então, para mim vai ser o deck dragão. Olha que legal, cara. Nossa, tem até dragão branco. Gostei. Quero comprar esse deck. Gostei demais, cara. Dá para você dar um nome para o deck? Drag. O nome vai ser drag. E dá um ok. Cara, eu posso usar palavras restritivas. Ai, que drag, né? Então, dragon. Tá bom. Tá, mas como assim eu não posso usar essa palavra? Ah, preciso de um nome de duelista. Ai, o Gui é burro. Gui. Os. Pode ser? Pode ser. Agora ele vai baixar um negocinho aí para mim. Bem rapidinho, né, cara? Deve ser o meu deck. E vamos dar um start. Para ver onde é que a gente pode chegar agora, né, cara? Quero ver se eu já posso fazer mais um duelozinho aí, pelo menos. Porque foi muito curtinho esse tutorial, cara. Achei que o tutorial ia demorar, ó. Tá bom. Tá, nós podemos praticar estratégias no solo. Vamos tentar um duelo primeiro? Posso começar? Tá, recompensas de jogo. Um monte de aviso, né? Nossa, mas para de mandar aviso. Deixa eu jogar. Olha os acessórios. O espaço de duelo está concluído. Não sei o que, o que. Tá, vamos duelar. Tá bom, vamos lá, galera. Vamos para a partida. É hora do duelo. Ele começa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está decidindo ainda ali, né? Ativou uma carta mágica. Se você não controlar nenhum monstro, invoque por evocação especial um monstro normal do nível 4 ou menos do deck. Special Summon, né? Ele já está invocando. Invocou um monstro de 1.800 de ataque. Tá bom. Entendido. E um monstro de 1.500 barra 1.600. Se esse cara de bateria é um monstro normal, esse cara de ganhar 500 de ataque é apesarante a etapa de dano. Tá bom. Entendi. Próximo. Posso começar? Minha vez. Ah, então primeiro eu pesco. Leão Tauro. Tá. Primeiro eu ativo minha carta mágica. Esmagando o chão. Ah! Agora, eu baixo minha carta armadilha. E invoco o Cavaleiro da Lâmina. O que acha disso? Fase de batalha. Eu acho que eu vou deixar aqui. E eu vou passar. Deixa eu ver. Vou passar. Passo. Vai a vez dele. O que ele vai fazer? Ele tem 3 cartas da mão. Tem 4 agora, né? Acabou de pescar mais um. Fase principal. Vamos lá, maninho. Vamos lá. Me mostra o que tu tem. Me mostra o que tu tem. Mais um desses? Reservo a invocação normal do monstro. Ativar o efeito? Ainda não. Fase de batalha. Ah, vai me bater aqui? Ah, porque ele ganha, né? Tá bom. Vamos ter que ativar o efeito. Eu ativo minha carta armadilha. Os dois se destroem. Eu vou tomar 1.800 no rabo, né? Vamos lá. Vamos pegar. Temos mais um monstro de defesa. Tá. Vamos baixar em modos de defesa. Quando o oponente declara um ataque, você sofre dano igual o ataque do monstro da Kante. Bando monstro. Se faz final do próximo turno, você invoca esse monstro que eu vou fazer um especial. Nossa, mas não vale, cara. Eu vou tomar tudo isso de ponto de vida? Se bem que 1.800 para eu invocar. Nós vamos baixar isso aqui. Pronto. E agora a gente termina o nosso turno. Vamos lá, mano. Só mandar. O que você tem aí? Estando, boy! Olha só. Eu vou comprar cá porque eu sou rico. Eu vou comprar cá porque eu sou rico. Mais um de 1.800. E agora, cara? Será que ele vai atacar? Ele tá pensando. Ele tá pensando que armadilha que eu tenho aqui. Eu tô só com o bicho de defesa aqui, né, cara? Não tá valendo a pena. Ih, meu Deus! Ele sacrificou. Dragão Konoroti. 2.100 de ataque. Ah, ele vai atacar. Eu ativo minha carta armadilha! Retorno 2.100. Tira hora fase. Minha vez! Nós pegamos o postulado pelo cárice mundial. Tudo bem. Eu invoco. Postulado pelo cárice mundial. Tira hora. Tira hora. Tira hora. Tira hora. Eu ativo o efeito. Meu Kori Kakumon. E aumenta o ataque. Uuuuh. Tira hora da batalha. Agora, ataque diretamente os pontos de vida do oponente. Nós. E agora, a gente termina a nossa jogada. É a vez dele. Vamos lá. Stand up, boy! Agora ele vai jogar. Mas olha, ele vai jogar cá porque eu sou rico. Ele tá pensando. Ele tá com as quatro cartas aqui. Botou um monstro em modo de defesa. Deve ser o mesmo que o meu. Claramente é o mesmo que o meu, cara. Esse bicho aqui com dois mil e cem de def, né, cara? Não é pouca coisa, não. Vamos esperar pra ver o que ele vai fazer. Tá pensando, mas tá pensando demais. Mas, 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 mas. E tá pensando demais, mas vai. Mas sai pra lá. Sai pra lá que você tá pensando. Tá demorando muito. Tá demorando muito, muito mesmo. Não, sério, cara. O cara tá... Tá queimando o norone, velho. Ou ele quer que eu quite porque eu tô demorando demais, tá ligado? Ah, e vai que ele vai desistir porque ele tá demorando muito. Deve ter um tempo, né? Pra fazer a jogadinha, pelo menos. Desistiu? Stokes! Venci! Venci! Aham, 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 aham. Nossa, muito nível. Ganhei cinco nível, quatro nível, fui pro nível cinco. Subi de honk. Uhul! Ganhei gemas. Demais, cara. Tá bom. Vamos voltar ao menu. Bom, pessoal, mas esse foi o meu vídeo, então, desse game maravilhoso, desse novo Yu-Gi-Oh! Que veio para ficar, jogo aí gratuito. Estou jogando meu Nintendo Switch. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Osmo, ficando por aqui. Até mais e... Fui! 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 Fui!